Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente, vamos dar continuidade então aqui ao nosso estudo do software Eagle e alguns passos aqui para o desenvolvimento de projetos de placas de circuito impresso de maneira simplificada, fácil. E no último vídeo nós falamos das formas de traçado de trilhas e agora vamos comentar aqui um pouquinho sobre a criação de planos, planos conectados a sinais elétricos, por exemplo, plano de terra e assim por diante. A criação de planos de terra, VCC ou conectados a qualquer outro sinal elétrico no Eagle é uma das atividades mais simples que se tem. Em muitos softwares é uma tarefa bastante complicada fazer isso, no caso do Eagle é muito simples. Então basta a gente vir aqui no comando de polígono, polígono aqui embaixo, selecionar o comando, selecionar o layer onde vamos estar criando o nosso polígono, que depois vai ser associado aí ao plano de terra, por exemplo, ao sinal de terra ou qualquer outro sinal, e aí traçar, fazer o traçado do mesmo por onde nós desejarmos. Você pode fazer formas específicas, não precisa ser retangulares. O Eagle permite, o comando de polígono no Eagle permite. É lógico que um plano de terra, muita gente acha que deve ser sempre colocado em toda a placa, na verdade o plano de terra não é essa finalidade dele, na verdade o plano de terra deve ser utilizado de maneira criteriosa para pegar e isolar e proteger, melhor dizendo, partes susceptíveis a ruídos da placa de partes que podem gerar ruído. Então, por exemplo, se tem uma área de fonte chaveada, por exemplo, que é uma área geradora de ruído, ela não pode estar integrada no mesmo plano de terra dos circuitos de controle. Então, na verdade, você vai traçar um plano de terra ali próximo ao circuito de controle, de modo que ele cria uma barreira com relação a esses sinais que viriam, por exemplo, da fonte chaveada. Tudo isso a gente discute melhor nos treinamentos aqui da Microgênios. Aqui eu estou apenas mostrando para vocês um pouco da utilização. Então, fizemos aqui o desenho do plano de terra, utilizamos agora o comando name, é sempre importante saber o ponto inicial do seu polígono, porque vai ser sempre o ponto mais fácil para você conseguir selecionar ele, para fazer qualquer alteração, modificação. E basta dar como nome ao polígono o nome do sinal elétrico que você quer fazer a associação. Por exemplo, aqui no caso GND. É lógico que precisa ter um GND na sua placa de circuito impresso. Aqui no caso, ainda não apareceu o polígono, porque a gente tem que usar um comando, aqui o comando ratsnest, para renderizar esse polígono. Então, vou vir aqui em tools, ratsnest, e ele vai aqui, então, renderizar para mim o polígono. Vamos ver algumas opções aqui do polígono. Vou chegar aqui próximo, então, da onde eu iniciei o polígono, clicar com o botão direito, propriedades, e aqui estão as propriedades do polígono. Por exemplo, aqui, o tipo do polígono, se ele vai ser sólido, ele pode ser achurado, vou colocar aqui achurado, olha lá, ele vira um polígono achurado, tá ok? Esse polígono também tem, achurado também tem algumas propriedades elétricas para alguns tipos de projeto, tá? Vamos voltar aqui para o sólido. Aqui, uma informação, uma característica bastante importante aqui do polígono, a isolação do polígono, tá? Então, o espaço entre o polígono e as trilhas de outros sinais, então, vou determinar aqui um certo espaço, por exemplo, 0,8, aqui, em torno de 0,8 milímetros, por exemplo, ok? Notem como agora ele afastou, isso daqui é muito importante, você tem que ser criterioso nesses espaçamentos aqui, para que no processo de fabricação você não tenha problemas. Outro detalhe aqui do polígono, vou deixar aqui para ficar mais claro, notem que aqui, ó, as cílias que estão conectadas ao polígono, elas têm um espaçamento aqui, a conexão não é direta ao polígono. Esse espaçamento é chamado de térmols, e ele não é justamente conectado diretamente ao polígono, para que, durante o processo de soldagem, o calor se concentre aqui no ponto de soldagem, né? Evitando, assim, a dissipação térmica e tornando mais fácil o processo de soldagem. Não é recomendado que se tire esse térmols, mas, se você tiver alguma questão muito específica, você pode vir aqui, desabilitar aqui o térmols, dar um apply, e, olha lá, agora a ilha está totalmente conectada ao plano, tá vendo? Vou habilitar novamente aqui. Outro detalhe aqui, ó, por exemplo, essa região aqui, não foi trabalhada, não foi, não apareceu aqui o polígono nessa região. Então, o que a gente pode estar fazendo? Eu posso estar utilizando esse outro comando, esse outro campo aqui, Orphans, habilitando, e, olha lá, apareceu o polígono também nessa região, ok? Só um detalhe, esse polígono aqui foi apenas um preenchimento com cobre, ele não tinha como fazer uma conexão elétrica com o restante do polígono, pelas características aqui de regras que a gente definiu, ele não tinha como passar, né, pra cá, pra se conectar com o polígono. Então, quando a gente habilita esse Orphans, ele simplesmente habilita aí um polígono, um pedaço de polígono. Isso, talvez, em momentos que você faça placa caseira, por exemplo, e você quer tornar o processo de corrosão mais rápido, é interessante que você tenha que tirar o mínimo de cobre possível, né, da sua placa. Então, você deixa, pode deixar aí um plano cobreado, o maior plano cobreado possível, pra você ter que tirar com o processo de corrosão o mínimo de cobre possível. Daí você só vai precisar tirar aqui, né, o cobre que está na isolação aqui, entre as trilhas e o plano que você criou. É lógico que detalhe, se você for fazer de forma caseira, tomar muito cuidado, deixar aqui numa distância, o isolate numa distância apropriada, pra evitar aí que você tenha curto-circuitos, né, porque pode dar curto-circuito aqui se estiver muito próximo, e muitas vezes fica até difícil de você localizar os pontos aí onde está havendo curto-circuito. Existem outras características de polígono, como, por exemplo, o ranqueamento, quando você faz polígono sobre polígono, mas eu vou deixar isso pra um vídeo futuro, pra comentar com vocês aí no vídeo futuro. Falando aqui rapidamente, mais um assunto aqui, sobre, mais dois assuntos, de maneira rápida, existe a possibilidade também da gente de incluir furações aqui na nossa placa, né. Existem dois tipos de furação. Existe a furação hole, que é a furação sem metalização, e a furação via, que é uma furação metalizada, tá. Então, você pode selecionar aqui o comando hole, determinar o diâmetro, tá. Então, vamos pegar aqui um diâmetro. Digamos que não tenha o diâmetro que eu quero, eu quero um diâmetro, sei lá, de 3 milímetros, por exemplo, e aqui não tem. Eu posso vir aqui, colocar 3, dar um Enter, e apareceu aqui, ó, o meu furo, que eu posso inserir na minha placa. Se eu mandar aqui o comando rat's nest novamente, olha lá, ele renderiza novamente aqui o polígono, e já cria os espaçamentos aqui, necessários para o meu polígono, para o meu polígono, tá bom. Isso daqui é determinado lá no Design Rules, aquele campo de distâncias em que está qualquer elemento cobreado, a distância de qualquer elemento cobreado para a borda da placa. É o mesmo, a distância aqui entre o plano de terra para o furo, é a mesma distância entre o plano de terra para a borda da placa. Se comporta da mesma forma, é a mesma definição lá nas regras de design. E vou usar aqui também uma via, tá? Dá para selecionar o tipo de via, aqui o formato dela, a furação, ele gera aqui um diâmetro automático, de acordo com a furação. Vou também mudar aqui, vou colocar uma via maior, por exemplo, 1.5 milímetros. Lembrando que eu estou colocando as informações aqui em milímetros, porque eu selecionei em grid o meu sistema de medição aqui em milímetros. Note que aqui, no canto aqui, do lado do eixo de coordenadas está em milímetro, isso foi determinado aqui no grid, tá? Então, quando eu coloquei aqui em milímetros, aí tudo que eu for trabalhar, eu estou trabalhando em milímetros, tá? Então, eu vou colocar um diâmetro aqui de 1.5, 1 milímetro e meio, apareceu aqui a minha via, eu vou posicionar aqui, então, a minha via. Posicionar aqui. Se eu der um rat's nest novamente, olha lá, aconteceu isso com a minha via. Só que tem um detalhe com relação à via, que é muito interessante. Muitas vezes, quando você faz um projeto mais complexo, e você tem planos de terra dos dois lados da placa, muitas vezes os projetistas colocam várias vias interligando esses dois planos de terra para reduzir a impedância entre eles, né? Porque pela construção da placa de circuito impresso, dupla face, que você vai ter um metal de um lado, um meio de elétrico ali, que é o isolante, no meio do... da placa e do outro lado um outro metal, isso acaba virando um capacitor. E você acaba tendo influências aí de reatâncias parasitas pela própria característica construtiva da placa de circuito impresso. Tá bom? Então, muitas vezes, alguns projetistas fazem dessa forma, então, colocam várias vias para minimizar essa impedância. Para isso, basta você aplicar a uma via, por exemplo, eu peguei aqui a via, e dá a ela o nome, por exemplo, de GND. Aí, automaticamente, ela se conecta ao... ao GND, e está aqui, conectada. Note que o padrão das vias é não ter termos, tá? Mas você pode definir aqui em Design Rules. Aqui, ó. Generate Thermals for Vias. Vou aplicar aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu renderizar aqui novamente o polígono. Olha lá. Agora ele aplicou o Thermals aqui para as vias. O padrão é vir sem essa seleção, tá bom? Vou voltar para o padrão aqui. Ok? E... um outro detalhe, muitas vezes, quando você está fazendo esses posicionamentos, você faz os posicionamentos de uma forma alinhados, né? De certa forma, como, por exemplo, as extremidades da placa ou certos pontos. Como que a gente faz para posicionar esses itens em uma determinada posição da placa? Os furos, as vias, tudo, eles têm aqui uma posição absoluta. Então, você pode simplesmente colocar aqui um valor, né? XY e encaixar o item em uma posição absoluta. Aliás, isso não é apenas para as furações. Também ocorre para os componentes, para tudo aqui no Eagle. Tá bom? Porém, também existe uma outra forma de se fazer. Uma forma relativa. Aplicando, né? Criando um zero relativo em um determinado ponto aonde você vai querer fazer as medições a partir dele. Para isso, nós utilizamos esse comando aqui, o comando Mark. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, esse vértice aqui da minha placa. Agora, aqui é o meu zero relativo, olha lá. Apareceu esse novo sistema de coordenadas aqui em retangular e polar. Tá aqui, ó, o meu zero relativo, tá? E, por exemplo, esse, essa furação aqui, em relação ao zero negativo, ela tá a 3, a 2,54, deixa eu só centralizar um pouco mais aqui, ela tá 2,54 milímetros em x e menos 3,81 milímetros em y, isso baseando aqui nesse zero relativo que eu coloquei aqui, tá? Em relação ao zero, ao eixo de coordenadas absoluto, né? Que o zero está aqui embaixo e é sempre importante manter a placa devidamente alinhada, tá? Em relação a esse zero aqui, as distâncias estão de acordo com aqui, ó, 2,54 milímetros x, 50,8 milímetros no eixo y, tá bom? Então, esse daqui era mais um detalhe que eu gostaria de passar para vocês e estou finalizando aqui esse vídeo, depois vocês continuem, continuem acompanhando, façam aí o seu cadastro, assinem o nosso canal do YouTube para serem sempre notificados aí dos novos vídeos, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.